O nome do assunto você já sabe qual é, né, Açú? Prepara, faz o L! Pra cima e pô! Agora é 10, agora é 10! Ó! Vem meu Açú, no 10 vamos votar Com Lula e Isabela, faz o L e vem pra cá É o doutor, e a doutora também O povo vai votar no 10 e faz o L pra vencer Vem meu Açú, no 10 vamos votar Com Lula e Isabela, faz o L e vem pra cá É o doutor, e a doutora também O povo vai votar no 10, faz o L meu Açú! O Açú vermelhou, faz aí coraçãozinho Pro trabalho não para, agora é 10 e eu confirmo Pois eu tô com o doutor e a doutora de ladinho Voto o 10, faz o L e também coraçãozinho O Açú vermelhou, faz aí coraçãozinho Pro trabalho não para, agora é 10 e eu confirmo Pois eu tô com o doutor e a doutora de ladinho O Açú vermelhou, faz o L e também coraçãozinho Vai votar no 10 e faz o L pra vencer Vem meu Açú! Vem meu Açú! Vem meu Açú vermelhou, faz aí coraçãozinho Pra cima e pô! Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Açú, A10! 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 Parabéns!